Treinamento separado de reforço muscular e havia uma preocupação, ele sente mesmo o problema mais grave agora, então tá preparado ali para entrar na equipe. Você vê que ele poderia ser titular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube com a força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições pra ganhar título, é melhor ele tá fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora, toda hora vai ter chance, e eu percebo, o treinador utiliza muito ele, né, ele é um jogador que sempre quando tá apertado o jogo, ele olha pro banco. Vai terminar o primeiro tempo. Vamos lá, a bola rola, divirta-se, venha com a gente, vamos juntos, isso aqui é Fox Sports. Vamos curtir o segundo tempo. Pegou a bola, partiu, já vem lá pelo lado esquerdo. Em cruzamento, bola na boca do gol. Zagueiraço. E o árbitro apita e aponta para o centro do gramado. E o meio. Tchau. Tchau.